Quer complementar a alimentação? Então você precisa conhecer a Naturalis. Ao meu lado está o diretor Ivo Beccaro. Ele conta pra gente um pouquinho da história. Olá, a Naturalis é uma empresa familiar brasileira fundada há mais de 35 anos no Brasil. Ela utiliza know-how europeu em matérias-primas importadas. Foi a pioneira no lançamento de produtos naturais encapsulados, como o ômega 3, o óleo de alho. E durante o passar do tempo nós fomos desenvolvendo mais produtos. Hoje nós trabalhamos com colágeno, com complexo de vitaminas, a nossa linha de ômega 3 cresceu bastante. A gente fornece produtos concentrados, óleo de peixe concentrado com as mais diversas funções. Ela compra a importação de todas as suas matérias-primas, com rigoroso controle de qualidade. Na nossa fábrica aqui em São Paulo, nós somos responsáveis pela produção completa dos nossos produtos. Além de desenvolver os nossos produtos e industrializar, nós também comercializamos em todo o Brasil, através de farmácias e lojas de produtos naturais. Nós estamos aqui no Congresso de Nutrição Funcional, porque é um congresso voltado para o nutricionista. E o nutricionista é um excelente parceiro para a Naturales. Todos os nossos produtos nós fazemos pensando em como o nutricionista pode ajudar os seus pacientes a atingir a saúde buscada através dos nossos produtos. Nossos produtos têm excelente qualidade, eles podem ajudar vocês a conseguir buscar a saúde de uma maneira saudável. Mas a gente sempre recomenda que antes de utilizar os nossos produtos, você procure um profissional. Por exemplo, o profissional nutricionista. Porque a nossa empresa preza pelos nossos produtos e pela sua saúde. Então é importante que você tenha o auxílio de um profissional capacitado. Você vai conseguir atingir os objetivos de maneira mais rápida, saudável e sem correr riscos. Falando em nutrição, a gente conversa agora com a Ariane Mesquita. Ela conta para a gente os dois lançamentos que a Naturales trouxe para este Congresso Internacional de Nutrição Funcional. Aqui no Congresso nós estamos lançando os dois produtos. Um que é o beta-glucan plus, que ele é um suplemento à base de farelo de aveia, riquíssimo em beta-glucana. A beta-glucana é uma fibra solúvel que ela auxilia principalmente na diminuição do colesterol através da alimentação. E além de atuar no sistema cardiovascular, ajudando a reduzir os níveis de colesterol, ela também ajuda na saciedade. Porque o farelo de aveia, por ser uma fonte de fibra, as fibras ajudam na saciedade. Então a saciedade vai contribuir com a diminuição da ingestão energética ao longo do dia. É claro, isso vai ter um efeito positivo no gerenciamento de peso se o consumo alimentar for adequado, for saudável. Se a pessoa ingerir alimentos ricos em açúcar, ricos em gordura, ela não vai ter esse efeito satisfatório. Além disso, o farelo de aveia, por ser rico tanto em fibra solúvel como a beta-glucana e fibra insolúvel, ele também vai ajudar no bom funcionamento do intestino. Então as fibras contribuem com os movimentos do intestino e consequentemente ajudam a diminuir o trânsito intestinal.